Só pra vocês entenderem o que vai acontecer aí nessa ligação Na verdade eu já atendi uma vez essa mulher aí que vai me ligar Sim, uma mulher cara, uma ligação da cadeia feminina Eu já havia atendido ela uma vez e aí eu passei alguns dados Claro, uns dados falsos né E aí ela começou a falar que constava um cadastro meu lá no banco e tal E começou a passar as informações Quando ela começou a se empolgar Eu fingi que o sinal tava ruim E falei pra ela ligar novamente daqui 5 minutos que eu ia pra um lugar melhor E deu certo, ela ligou de novo E aí a gente continuou a conversa E dessa vez eu consegui, eu tive tempo de ligar a câmera E consegui gravar tudo pra vocês Então ficou muito maneiro Clica aí no gostei E se inscreve no canal também pra mais vídeos como esse aí Que eu vou tentar capturar mais vezes isso daí também Pois não Boa tarde com o Douglas Então Douglas, aqui é do Banco Santander A gente tá trazendo alguns benefícios pra você hoje Gostaria de ouvi-los? Sim, pode falar moça Então Douglas, aqui do Banco Santander A gente olhou que você tem alguns cadastros feitos aqui E a gente está fornecendo para os nossos clientes Um benefício de 10 mil reais Mas qual banco que é esse moça? Santo André? Eu nunca ouvi falar a verdade pra você Santo André Ah, Santander Não, eu não tenho Infelizmente não tenho Eu nunca tive cadastro nesse banco Mas você tem algum parente com esse cadastro? Parente? Deixa eu ver aqui Eu tenho a minha tia A tia Lucinda Ela tem cadastro no Santander sim Então, senhor Douglas Você tem contato com ela? Porque a gente está com o benefício Que você pode incluir familiares também Pra conseguir ganhar esse prêmio Não, se eu tenho Peraí, deixa eu ver É que ela mora na Alemanha, moça Entendeu? Na Alemanha? Nossa, sério? Não, ela é do Brasil mesmo Do Brasil Então, senhor Douglas Então, para concluirmos o cadastro Pedimos que o senhor seja um pouco mais sério Tá? Por favor Ô, louco Tá bom Então, o cadastro O benefício é no valor de 10 mil reais Eu só preciso que o senhor deposite Uma porcentagem de 10% desse valor pra mim Ah, sabe? Seus 10 mil ser desbloqueado E como o senhor está fazendo isso pra mim agora? 10%? Mas como assim, moça? Não tenho É mil reais Não tenho esse valor Você está doida? Nunca ouvi falar disso De desbloqueio Eu estou ganhando Um bagulho Eu tenho que depositar pra você? Como assim? Então Vejamos aqui Eu consigo ver aqui Que o senhor poderia estar depositando Então Colocando a recarga de créditos No valor de 30 reais No celular que eu vou estar te passando Poderia ser? Ah, não Agora mudou Mudou totalmente Agora é crédito Onde vocês arrumam esse celular aí? Não, senhor Douglas Deixa eu desplegar Porque assim eu consigo desbloquear Esse benefício para o senhor O senhor tem que me dar algo Pra mim conseguir desbloquear Ah Eu vejo aqui que no seu cadastro Pode estar incluindo uma recarga de celular Putz, uma recarga, meu Nunca ouvi falar disso também Mas No valor de 30 reais Mas onde Eu posso Eu poderia estar te passando o número, senhor Douglas? Não, mas peraí Onde você Onde você arruma esse celular aí? Onde você passar o número? Onde você arruma ele? São celulares do banco, senhor Do Banco Santo André Não, não estou falando mais do banco Não, não estou falando mais do banco Agora estou falando da cadeia Da onde você tira esse celular aí? Como assim? Da cadeia? Não, você está na cadeia Eu sei que você está na cadeia, sua larata Você está me ligando da cadeia, vai Sua trouxa Pô, vai tomar no cu, tiozão Qual é? Dá moral pra nós, mano Você não sabe o que nós sofremos aqui na cadeia O que custa dar uma forcinha aí, caralho Pô, estou mal tem pouco Mas eu não digo aqui Nossa, mas que ignorante Te dá uma ideia aqui Ah, vai tomar no cu, vai ser uma larata Nossa, que ignorância, velho Pra que isso? Desligou Então foi isso, pessoal Infelizmente eu não consegui ficar muito tempo nessa ligação aí Porque como eu disse pra vocês Eu já tinha falado com ela antes Então não deu pra enrolar tanto assim Ficar tanto tempo Pra ficar mais engraçado ainda, né O diálogo Mas ficou muito legal, cara Porque é uma novidade, né A gente realmente recebe trote de homens, né Da cadeia masculina E agora eu recebi trote de uma presidiária, cara E eu falo isso com toda certeza Porque ela mesmo assumiu no telefone Que era uma presidiária Me xingou aí no final Se estressou E é incrível, velho Como todas ligações da cadeia, assim Se convertem pra créditos, cara Eles começam pedindo um depósito de valor alto E depois já pedem crédito em celular Porque eles sabem que é uma coisa mais acessível Que às vezes a pessoa faz o próprio celular ali Uma coisa rápida E aí isso ajuda muito eles Então vocês fiquem espertos, cara Falou de crédito Por isso que eu já acusei ela Já falei que ela era da cadeia Porque falou em crédito Com certeza 90% de chance Que é da cadeia Eu tenho um outro vídeo Semelhante a esse, né Que no caso Foi um bandido que me ligou E nesse eu fiquei 14 minutos Conversando com ele Porque eu consegui filmar Desde o começo, cara Nesse daí eu consegui Ligar Atender e já filmar, no caso, né Gaguejei todo aqui E aí ficou muito interessante também Se você quer ver o outro vídeo Semelhante a esse daqui Eu vou deixar o link aí na descrição Bom, muito obrigado por ter assistido aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais vídeos como esses daqui Nesse estilo aí Você clica aí no gostei E não se esquece De se inscrever no canal Que é muito importante Se inscreva aí no canal E toque no sininho aí Pra você sempre estar acompanhando Os vídeos que chegar aqui no canal Bom, muito obrigado pessoal Por ter assistido Pela atenção aí Até mais E falou